O Brasil é tradicional produtor de laranjas e grande parte dessa produção se encontra na região sudeste. Mas o sul tem demonstrado cada vez mais potencial. Na reportagem a seguir, Elize Souza nos mostra o trabalho de uma empresa que aproveita aquelas frutas que não são muito bem vistas pelo mercado para a confecção de sucos, o que tem aumentado o rendimento da produção. São Paulo é o maior produtor de citros do Brasil. Mas aqui, no Rio Grande do Sul, a produção tem um grande aliado que não se encontra com tanta intensidade em outras partes do país. O frio. Nos períodos de baixa temperatura, há uma menor incidência de insetos e, por consequência, uma menor necessidade de pulverizar as lavouras. O frio também reflete positivamente na coloração do fruto e permite um maior equilíbrio entre açúcar e acidez. A gente tem dias ensolarados, moderadamente frios e noites frias. Uma amplitude térmica bastante grande. Então, a gente está produzindo fruto de extrema qualidade. Antônio foi até a Espanha para se especializar na cultura de citros sem sementes. Hoje, ele é o responsável técnico pelos palmares de uma empresa do interior de Santa Margarida do Sul. São 230 hectares plantados com diferentes variedades de laranja, limão e bergamota, que rendem entre 30 e 40 toneladas cada. A citricultura veio como uma oportunidade de expandir os negócios da família de Rogério, que já investia no arroz, soja e na pecuária. Culturas com alta produtividade no verão. Por isso, cultivar frutas de inverno foi uma opção para garantir o retorno durante os períodos frios e aproveitar a mão de obra disponível na propriedade. O manejo é cuidadoso e está baseado nos princípios da produção integrada. Na produção integrada, nós passamos a utilizar toda a tecnologia disponível e disponibilizada pelo setor da pesquisa em prol da qualificação do sistema produtivo. Incluindo o manejo das plantas daninhas, o manejo do solo, das pragas, das doenças, técnicas de colheita e de pós-colheita, sempre visando a obtenção de um fruto com uma qualidade superior. Mesmo seguindo os parâmetros do Ministério da Agricultura para esse tipo de produção, a empresa, que serve como modelo, não possui o selo do Inmetro. Isso porque os critérios são muito rigorosos e o processo sai caro. Tentar a certificação acaba não sendo tarefa fácil nem para os grandes produtores. Ainda assim, a empresa prima pela qualidade. Um trabalho que começa lá no Bomar. E na hora de fazer o manejo, vale um bom e velho ditado. É melhor prevenir do que remediar. O princípio é ver como vai ser o clima. A gente procura fazer tratamentos sempre preventivos, jamais curativos. O curar sai muito mais caro. Então, quando você tem uma organização e conhece o que está trabalhando, a gente pode reduzir as operações e os custos de produção. O resultado são frutos de alto padrão de qualidade que, no mercado, competem com os importados. Mas, para isso, eles ainda passam por um rigoroso processo de seleção. Aqueles de tamanhos e cores comuns não vão para a mesa do consumidor. Pelo menos, não inteiros. Depois de todos os cuidados no Bomar, os frutos vêm para cá. O Packing House, onde acontece o beneficiamento. Aqueles pequenos e fora de padrão são desclassificados e vêm para o lado de cá para ganhar outra finalidade. Eles podem não ser grandes e bonitos para conquistar o consumidor. Mas, ainda assim, têm muito sabor e estão prontos para virar suco. No Packing, exatamente na entrada da fruta, até o final, a gente tem todo o processo exatamente de limpeza, desinfecção da fruta. Com produtos à base de cloro e classificação dela. Ela vai ser classificada por tamanho, aí categoria 1 e 2, conforme o mercado vai exigindo. A gente vai selecionar as frutas que têm um problema de mercado. Às vezes, uma fruta que tem uma pintinha, que não seria um grande problema, mas para a questão mercadológica e o consumidor exige aquela qualidade visual da fruta. Bom, essa fruta não serve, já é retirada do processo e vai para o suco. É uma fruta com alta qualidade de açúcar, baixa acidez. Então, excelente para um suco integral, só esmagado, sem adição de açúcar, sem adição de água e nenhum conservante, nenhum estabilizante. São quase 10 mil quilos desclassificados por dia. Industrializar essas frutas e ter retorno com algo que seria descartado parece uma decisão óbvia. Mas não foi. Isso porque quase 90% da produção é de navelina, um tipo de laranja de umbigo. E até quem costuma fazer suco natural em casa sabe que essa não é a mais indicada. Mas a equipe aceitou e venceu o desafio há pouco menos de um ano. A gente está encontrando o ponto de pasteurização e a qualidade, o ponto da fruta, que realmente não venha dar essa condição de amargor no suco. O processo varia pouco de acordo com cada variedade. E no final, gera um suco que mantém o mesmo sabor da fruta que estava no pé. Tudo começa nesta máquina, que esmaga as laranjas e bergamotas. Em seguida, o suco passa pelo processo de pasteurização, para ficar livre de qualquer contaminante. E aí está pronto para ser envasado em garrafas de vidro a uma temperatura de aproximadamente 30 graus. Por último, as garrafas são resfriadas, processo que cria vácuo no recipiente. Tudo isso acontece muito rápido e garante uma validade de até 3 meses do produto. A indústria de suco chega a produzir 5 mil litros por dia, o que acaba gerando 5 toneladas de bagaço. Mas nem essas sobras vão para o lixo. O material é misturado com outros componentes para virar alimentação animal. Aproveitar cada resíduo gerado na linha de produção tem ajudado na saúde financeira da empresa. O investimento na indústria rende de 30% a 40% a mais no faturamento. Além de levar saúde também para o consumidor. E tem mais uma opção para sentir o sabor e os benefícios das frutas cítricas. E aí Música Música